Fala pessoal, beleza? Passando aqui para fazer um vídeo. Outro dia eu estava lendo um livro muito interessante sobre gestão do tempo. Na verdade, o nome do livro se chama Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante que eu não sabia, que é a diferença entre compromisso e tarefa. Então, quando você vai fazer sua agenda semanal, mensal, semestral, anual, o que seja, você acaba separando aquilo que é tarefa e aquilo que é compromisso. O ser humano tem uma tendência enorme de cumprir melhor os compromissos do que as tarefas. Como assim? Compromisso é tudo aquilo que tem hora para começar e hora para terminar. Por exemplo, eu estou aqui no meu consultório, que é um compromisso. Começa às 9 da manhã e termina por volta das 11. Então, eu tenho esse meu compromisso. Já as tarefas não. As tarefas são uma espécie de pendência. Então, você vai fazendo as tarefas na medida em que você pode, colocando, de certa forma, um grau de prioridade para elas. Então, o que que acontece? Se você não organiza o seu tempo para executar tarefas, você acaba não fazendo. E essa sua lista de pendências começa a aumentar. Então, por isso que eu vejo que na Rinode, as pessoas não conseguem cumprir o que precisa ser feito, porque elas não transformam o que precisa ser feito em compromisso e deixam apenas na lista de tarefas. Ou seja, fazer lista de nomes, ela não é um compromisso. Ela transforma aquilo numa tarefa. E a tarefa vai sendo deixada para trás até chegar no fim da fila. Da mesma forma, contactar pessoas, fazer convite, mostrar plano, fazer acompanhamento, fazer fechamento. Tudo isso acaba se transformando em tarefas. Aí eu entendi por que que a maioria não tem sucesso na Rinode. Enquanto você não transformar o que precisa ser feito em compromisso, ou seja, dedicar uma quantidade X de horas no dia ou na semana para desenvolver Rinode, esqueça. É melhor você sair, porque você não vai ter sucesso. Então, a dica de hoje, nosso treinamento minuto é essa. Diferença entre compromisso e tarefa. Prefira realizar compromissos do que deixar Rinode como simplesmente uma tarefa. Meu nome é Hiroki Shinkai, diamante do Grupo Rinode. Um grande abraço! Tchau, tchau!